MÚSICA MÚSICA Configuração do controle Controle no momento não está Programado Então para mim configurar Para pulsar Só para dar um pulso E abrir novamente Eu venho no botão E dou um clique E clico no botão No controle onde eu quero salvar Então salvou o botão A Aqui ele vai ficar só dando um toque Isso aqui é ideal para abrir uma fechadura Que precisa só de um De um contato rápido Para permanecer o contato É um, dois E aí eu Já configurei o botão B aqui Para quando eu clicar nele Vai ficar permanente O A está pulsando E esse permanente Vou retirar essa configuração Que eu fiz Vou lá no botão E clico Oito vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Já apagou as configurações Tem outra Uma configuração aqui Um, dois, três Essa configuração É para programar Um botão para Acionar E outro botão para desligar Configuração Configuração com temporização Vamos Retirar essa configuração aqui Configuração para temporização A partir da Configuração Quatro Uma, duas, três, quatro Essa configuração É temporizada Cinco segundos Ele daqui a cinco segundos Ele vai desarmar E aí Vai até a configuração Sete Sete cliques Temporizado Cinco cliques Vai dar dez segundos E assim os segundos vão aumentando Eu vou fazer a configuração Aqui O máximo de tempo Que ele consegue ir Que é o sete Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Vou configurar o B Pronto Configurado O A está configurado No tempo Configuração Quatro O B já é o tempo máximo Ele vai conseguir Ficar lá Acionado Depois Depois ele vai desacionar Tem um tempo maior De duração E esse tempo É da Configuração Quatro Até a sete E aí Varia o tempo Está ok Vamos tirar a configuração De novo Beleza Alimentação Negativa Positiva Doze volts Doze volts Fechado Fechado Novamente Aberto Aqui Se eu quiser É Utilizar A mesma tensão Que eu estou A mesma fonte Que está sendo alimentado No caso Num projeto Doze volts E eu quero Que acionar Algo Com doze volts Com a mesma fonte Que está sendo alimentado Ele Eu venho aqui Nesse ponto Aqui E faço aqui Um jump Com saldo Interligando Esse ponto Com o ponto Comum Ele vem Aberto Nessa configuração Aqui eu posso Alimentar Com outra fonte De energia Aí no caso Poderia ser Um circuito De De Cento e dez volts Duzentos Duzentos e vinte volts Né Está isolado Aqui Não vai ter problema Aí eu posso Fazer aqui Uma ligação Ele sendo Interruptor Para ligar Uma lâmpada Para ligar Uma Qualquer uma Qualquer outra coisa Com outra tensão Uma lâmpada Um motor Um acionador Ou algo que for Aí Com Cento e dez Ou Duzentos e vinte volts Né Do jeito Que ele vai De fábrica Aqui ó Com essa Com essa parte Aqui ó Não conectada Mas se eu quiser Fazer um sistema De doze volts Só interligo aqui E aí eu Com a mesma Fonte de alimentação Faço isso